Alô moçada do Brasil, Miguel Ferreira na cidade de Porto, Porto Soares É a primeira cidade daqui da Bolívia, divisa com o Brasil, a cidade de Corumbá Corumbá que é no Mato Grosso do Sul, a capital do Pantanal Esse aqui é um castelo, certo? Estou na cidade de Porto Soares Aloivana, Aloivanda, lembrando a todos que a cidade aqui, o país está em pequeno caos O combustível aqui era num valor de 38 centavos, só que teve um aumento De 38 passou para 45 centavos E o que me deixa mais revoltado é justamente que esse mesmo combustível que é vendido aqui na Bolívia É o mesmo que é fabricado e vem de lá do Brasil, certo? Infelizmente o povo brasileiro ainda não está hábito a saber votar Tanto é que teve um, lamentavelmente, aí o que ocorreu com o presidente atual do Brasil, Michel Temer Você imagina só o quanto que ele gastou de dinheiro, povo cidadão brasileiro Quanto que o Michel Temer gastou de dinheiro para poder pagar e comprar votos Para que ele não fosse fora da presidência, para que ele continuasse, certo? Realmente o Brasil virou caso de chacota aqui na Bolívia E é que eu estou só na Bolívia É um país que é considerado pequeno em relação ao Brasil Mas é um país que é totalmente oposto e 10 mil vezes melhor para sobreviver Só para você ter uma ideia, aqui na Bolívia, se você ficar doente e for a um hospital Ou seja, a um posto de saúde E você é atendido, você recebe os medicamentos Se de repente você recebe medicamento para tomar durante 3 dosagens Ou seja, durante 3 meses Quando o medicamento acaba, chega o medicamento de graça na sua residência Tudo por conta do governo Aonde que no Brasil é totalmente oposto A minha manifestação aqui para vocês aí no Brasil É justamente fazer o seguinte Por que que nessas eleições que vem Por que que todos os cidadãos brasileiros Não fazem o seguinte Ninguém saia de casa para votar Sério Você já pensou os governantes ficarem apavorados Ao ver que ninguém saiu de casa para votar Você deveria pensar um pouco nisso Tá bom? Um abraço, Miguel Ferreira de Porto Soares Aqui na Bolívia Beijão para vocês Tchau, tchau